Boa noite. Em cinco dias, quatro pessoas morreram de covid na mesma UPA enquanto aguardavam leito de UTI. Redução de casos entre trabalhadores da saúde reforça a eficácia da vacina. Divulgado pela Secretaria de Educação, um levantamento que mostra os números de contaminados entre alunos, professores e funcionários de escolas estaduais. O RBS Notícias está começando. Em cinco dias, quatro pessoas morreram esperando por um leito de UTI em Santa Maria. Elas estavam internadas na única unidade de pronto atendimento da cidade que está lotada. Os hospitais também seguem acima da capacidade em boa parte do estado. Hoje, o Rio Grande do Sul confirmou mais cento e sessenta e duas mortes por covid. Cento e cinquenta e duas ocorreram durante o mês de maio, as outras dez em datas anteriores. O estado chega então no total até agora de vinte e oito mil trezentas e cinquenta e quatro mortes. Cinco mil setecentos e sessenta e sete novos casos de covid foram confirmados. O total de casos confirmados passa de um milhão e noventa e um mil. Desse número aqui, noventa e seis por cento são recuperados. A média móvel da última semana chegou a cento e quatro mortes por dia. Na comparação com a média de quatorze dias atrás, houve um aumento de dois por cento, o que significa tendência de estabilidade. Eloy. Olha, a seguir, um levantamento da Secretaria de Educação mostra os números de contaminados entre alunos, professores e funcionários de escolas estaduais. A gente já volta. Amanhã tarde, chega mais uma remessa da vacina de Oxford-AstraZeneca ao estado. Serão trezentas e cinquenta e seis mil e quinhentas doses. Agora vamos ver aqui na tela como está a campanha de vacinação contra a covid-dezenove no Rio Grande do Sul. Nas últimas vinte e quatro horas, trinta e sete mil seiscentas e oitenta e uma primeiras doses foram aplicadas, dezessete mil e setecentas segundas doses. A soma das duas chega a esse total de cinquenta e cinco mil trezentas e oitenta e uma doses aplicadas de ontem para hoje. Três milhões cento e setenta e seis mil oitocentos e setenta e sete gaúchos já foram vacinados com a primeira dose, isso representa vinte e oito por cento da população do estado. Um milhão quinhentos e vinte e três mil seiscentas e quatro pessoas receberam a segunda dose, treze vírgula zero quatro por cento da população. Trazendo para os grupos prioritários, olha que boa esse índice aqui, primeira dose, mais de sessenta por cento vacinados e quase vinte e nove por cento já receberam a segunda dose. Vamos ver agora os números de Porto Alegre, são um milhão cento e três mil setecentas e dezessete pessoas acima dos dezoito anos que podem receber a vacina. Já foi aplicada, aplicada até agora, então a primeira dose em quarenta e cinco vírgula nove por cento desse grupo aqui e a segunda dose em vinte e sete vírgula sete por cento. Eloy. Olha, a seguir você vai ver que começou a funcionar hoje, em Porto Alegre, a primeira vara especializada em feminicídios do Rio Grande do Sul. Nós já voltamos. Vamos falar agora da previsão do tempo? A quarta-feira vai ser de sol entre nuvens em grande parte do estado. Apenas no norte é que chove de forma fraca e isolada. A previsão da somar é de apenas seis milímetros em toda a faixa norte, pegando um pouco da serra também. O frio perde força nesta quarta-feira. O amanhecer terá mínimas mais altas do que as que estão sendo registradas nos últimos dias. Quatorze graus em Santa Rosa, dez em Erechim, doze nos Vales, nove em Pelotas. Ao longo do dia, com a ajuda do sol, as temperaturas vão subir mais, máximas acima dos vinte graus em muitas cidades, vinte e quatro em São Borja, vinte e dois em Passo Fundo. Em Canoas, a quarta-feira será com sol, mínima de onze graus pela manhã. A tarde, bem agradável, faz vinte e quatro graus, a noite cai para onze novamente. Em Porto Alegre também teremos uma quarta-feira com sol entre nuvens, pela manhã onze graus. A tarde não sobe muito a temperatura, máxima de vinte e um graus, a noite cai para onze também. Eloy. Hoje nós ficamos por aqui. Logo mais, o Jornal Nacional vai mostrar qual o desafio de receber um evento como a Copa América em plena pandemia. E ainda, a Fiocruz assina um acordo para produzir o insumo da vacina da AstraZeneca no Brasil. JTN começa às oito e meia. Uma boa noite para você. Boa noite, Eloy. Boa noite, Carla. Boa noite a todos. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho